Esqueçam as pesquisas, nós vamos falar dele, do guru Alan Littman. Alan Littman, que é esse sujeito aqui, ele desde 1984, ele faz previsões, previsões, não é pesquisa. Presta atenção, esse sujeito aqui é um historiador, ele tem um doutorado por Harvard, ele foi professor, universitário e tudo mais. E desde 1984, ele desenvolveu um sistema para prever a eleição. Eu acho muito interessante que tinha uma historiadora peruana chamada Maruja Martínez, que falava que os historiadores, na verdade, têm inveja dos bruxos. Os historiadores têm como grande sonho prever o futuro e não analisar o passado. Naquela perspectiva de que se você conhece os processos históricos e tudo mais, você pode tentar adivinhar como um movimento social ou econômico pode se desenvolver com base na experiência da história. A verdade é que isso não funciona, que a história nunca se repete. Só que o Alan Lichman, ele levou essa brincadeira longe demais. Ele desenvolveu simplesmente um sistema para prever, para prever, não é pesquisa. Ele mesmo fala, não olhem pesquisas, prestem atenção apenas na minha previsão. Ele desenvolveu um sistema que são 13 pontos chaves. Ele fala assim, ó, existem 13 pontos chaves numa campanha que você tem que analisar e atribuir qual candidato vence naquele ponto chave. Então, quais são esses 13 pontos chaves? Ele fala o seguinte, primeiro, você precisa analisar se um partido conquistou mais assentos na eleição de meio de mandato. O partido que tem mais cadeiras na eleição de meio de mandato vence esse ponto, certo? Incumbência. Se um presidente está concorrendo à reeleição, ele também já tem um ponto para si. Esses dois primeiros itens vão para os republicanos, segundo ele. Por quê? Porque os republicanos tiveram mais assentos do que os democratas na eleição de 2022. E quando o Joe Biden desistiu de sua candidatura, os democratas perderam esse ponto, dando para os republicanos. Então, dos 13 pontos que ele indica, esses dois primeiros são para os republicanos. Terceiro, ausência de contestação na primária. Ou seja, não há uma grande disputa interna dentro do partido do governo nas primárias. O que ele entende é que, ainda que as duas primárias tenham sido tranquilas para os seus dois candidatos, o Donald Trump enfrentou uma candidata que se colocou como a sua algoz. Já a Kamala Harris, logo que o Joe Biden desistiu, houve uma unificação do partido e ninguém contestou. Então, ele dá esse ponto para a Kamala Harris. 100 candidatos de terceiro partido desafiando o partido que está no poder. Quem que é o partido que está no poder? É o democrata. Então, como não há um terceiro partido desafiando os democratas, esse ponto vai para os democratas. Então, até agora, dois a dois. Dois pontos para os republicanos, dois pontos para os democratas. Economia de curto prazo. A economia está em recessão durante o período eleitoral? E sim, ela atinge o partido que está no cargo. Se não, é uma vantagem para o partido que está no cargo. Nesse exato momento, tecnicamente, os Estados Unidos não estão em recessão. Logo, esse ponto vai para os democratas. Então, três a dois. Três a dois. Então, vamos lá. Vamos passar para o nosso próximo ponto. Economia de longo prazo. O crescimento econômico durante o mandato presidencial foi maior do que os dois últimos termos? E a resposta é sim. Mais um ponto para os democratas. Quatro a dois. Então, nesses seis primeiros, quatro a dois. Realizações políticas importantes. O governo realiza mudanças políticas significativas, segundo o Alan Littman? Sim, também. Porque ele conseguiu aprovar a Lei da Infraestrutura, o Acordo de Paris, o ato de redução da inflação e também o New Green Deal. Então, nós já temos aqui cinco a dois para os democratas. Ausência de agitação social sustentada. Ou seja, há protestos e distúrbios sociais ao longo do tempo? Não. Em 2024, não tivemos. Ponto para os democratas. Seis a dois. Ausência de escândalo. O governo está livre de grandes escândalos. Verdade. O escândalo mais maior que existe é o do filho do Joe Biden, que é um escândalo de 2020. Sete a dois. Carisma do candidato incumbente. Carisma do candidato incumbente. Nesse ponto, ele não dá ponto para a Kamala Harris. No entanto, carisma do desafiante. Ele dá esse ponto para os democratas, porque ele diz que Trump não é. Então, assim, a Kamala Harris não é carismática ou um herói nacional, segundo ele. Então, o candidato do partido no poder é carismático ou um herói nacional? Segundo ele, não. Então, isso vai para os republicanos. Então, sete a três. O carisma do desafiante, do Donald Trump, segundo ele, não é. O Donald Trump, apesar de ter uma base muito fiel, não é alguém carismático. E os dois últimos itens, que são sucesso em política externa ou militar e fracasso na política externa ou militar, ele entende que o governo Biden sofreu na política externa e não teve sucesso na política externa ou política militar, o que faz com que ele atribua, então, oito pontos para Kamala Harris e cinco pontos para o Donald Trump. E é por isso que ele disse que Kamala Harris será a presidente dos Estados Unidos em 2024. Então, o guru das eleições norte-americanas, Alan Lichman, esse sujeito aqui, que acertou nove das últimas dez eleições, errando apenas a eleição de 2020, criou um sistema de treze pontos, uma candidatura tem que ter na disputa presidencial. O partido que tiver mais itens desses treze pontos a seu favor irá eleger o próximo presidente dos Estados Unidos. Segundo ele, Kamala Harris tem oito pontos a seu favor. Vale dizer, como está lembrando o Matheus, que ele também acertou em 2016, quando todo mundo falava que a Hillary iria vencer. Ele disse que quem seria o vitorioso seria justamente o Donald Trump. Agora, o que eu acho do Alan Lichman? Para ser bem sincero com vocês, dos pontos que ele apresenta, eu acho que tem pontos que são subjetivos. Então, por exemplo, a economia não está em recessão. É verdade, mas a economia não é um ponto forte do governo Biden. É a questão da inflação, a questão do custo de vida, é uma coisa que atrapalha mais do que ajuda a campanha da Kamala Harris. Então, isso desmonta dois itens de economia. Ah, ela falar que o incumbente não é carismático, que é o que ele fala, o incumbente não é carismático. Desculpa, também é uma questão subjetiva. O que ele está chamando de carismático? Então, a minha opinião é que é muito interessante. Ele acertou nove das dez. Ele acertou, inclusive, o Donald Trump. Ele criou um modelo de 13 chaves, que destrancam as portas para a eleição presidencial nos Estados Unidos. Mas eu considero que muitos itens são subjetivos. E aí ele acaba pesando mais favoravelmente a quem ele acha. Então, não é um método científico. No final das contas, é apenas uma estratégia para tentar diminuir sua chance de erro. Mas, ainda assim, não pode ser considerado como um método aplicável. E vou tentar provar isso falando uma questão aqui para vocês, que é a seguinte. Existe um cara chamado Leonard Coppett. Quem é Leonard Coppett? Esse Leonard Coppett, ele criou um método, assim como o Alan Littman, para dizer, no começo do ano, fevereiro, mais especificamente, ele dizia, Nesse ano, a Bolsa vai subir. Podem investir na Bolsa, porque a Bolsa vai subir. No outro ano, em fevereiro, ele falava assim, Olha, nesse ano, a Bolsa vai cair. Não invista, não tira o seu dinheiro da Bolsa, porque a Bolsa vai cair. De 19 predições seguidas, ele acertou 18. Ele acertou 18. De 19 anos consecutivos, ele acertou 18. 18 vezes, ele disse, no começo do ano, que esse ano a Bolsa vai subir, ou esse ano a Bolsa vai cair. E aconteceu. Sabe qual era o método dele? Quando, no Super Bowl, quem ganhasse era uma equipe da Liga Nacional, a Bolsa ia subir. Quando, quem fosse campeão, fosse um time da Liga Americana, a Bolsa ia cair. E ele acertou 18 de 19. Qual que era o método do sujeito? Se quem ganha o Super Bowl é da Liga Nacional, a Bolsa vai subir. Se quem ganha é da Liga Americana, a Bolsa vai cair. E ele acertou 18 de 19. Ele criou um método. O método Coppert. Você acabou de ver um corte da Impéria Live, a live imperialista do canal do Sorrilha, que vai ao ar toda segunda-feira, 8 horas da noite. E se você gostou do conteúdo, considere se transformar em membro apoiador do canal para participar de camarote nas lives, além de várias outras vantagens que você vai ter acesso. Já deixe um like no vídeo, se inscreva no canal, caso não seja inscrito, caso não seja inscrita. Nos vemos na próxima. See ya!